Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu quero dar as boas-vindas a todos nesse momento muito especial para todos nós e para o IMPA, em particular. No dia 15 de março desse ano, houve um evento de um dia organizado em Paris, na sede da Unesco, sobre o tema matemática e desenvolvimento. E eu fui convidado a fazer uma apresentação sobre a evolução da matemática no Brasil, considerada como um exemplo notável de desenvolvimento rápido e profundo nas últimas décadas. E, em particular, me foi perguntado qual foi o segredo desse desenvolvimento. Por coincidência, estava presente também um grande amigo nosso, Etienne Gies, grande matemático muito conhecido do IMPA, que roubou a pergunta de mim e respondeu qual foi o segredo do desenvolvimento da matemática do Brasil. O segredo, segundo o Etienne, e eu assino embaixo, foi um pequeno grupo de matemáticos que ele chamou gigantes, que, no lugar de uma carreira mais simples no exterior, optaram por permanecer no Brasil ou voltar para o Brasil e fizeram a nossa matemática acontecer. E, entre esses gigantes, inegavelmente, está a figura de Maurício Peixoto, nosso pioneiro, um dos fundadores do IMPA. Eu, mais recentemente, me dediquei um pouquinho a estudar um pouco da história desse período, que alguns aqui conhecem melhor que eu, outros provavelmente menos bem, e ganhei uma nova dimensão, uma compreensão nova da contribuição do Maurício. Eu peço, sobretudo, aos mais jovens que imaginem a seguinte situação. O IMPA foi criado em 1952, praticamente no início, sem sede. Três anos depois, apenas três anos depois, em 1955, um dia, Maurício entrou na biblioteca do IMPA, deve ter folheado alguns artigos, e acabou encontrando um artigo sobre um assunto que chamou a atenção dele. Um assunto que, a essa altura, já tinha mais de 20 anos, e sobre o qual não havia, essencialmente, nenhum avanço. E esse jovem abre o artigo, folheia, e diz que isso aqui é interessante, eu vou trabalhar sobre isso aqui. Sem orientador, para dizer que esse tema, esse problema é bom, trabalha, sem um contexto, sem uma escola, sem um ambiente que pudesse guiá-lo, abre o artigo, decide, eu vou trabalhar sobre isso aqui. É interessante. O tema era estabilidade estrutural, tinha sido definida pelos soviéticos, Andronov e Pontryag em 1937, e, como eu disse, essencialmente não havia nenhum resultado na área. Em 20 anos, o assunto simplesmente não tinha florescido. Um ano depois, Maurício já escreve uma carta a Solomon Lefschitz para contar os avanços que ele tinha tido no estudo do problema da estabilidade estrutural. E, por alguma razão, em vez de colocar a carta no correio, entrega na mão do Leopoldo Narvin, que ia encontrar com o Lefschitz no México, e essa carta chegou até Lefschitz. Na sequência, Lefschitz convida o Maurício a visitá-lo à Universidade de Princeton e começa um diálogo entre os dois, que, além de ter colocado, ter trazido uma visibilidade, uma exposição ao trabalho que o Maurício estava desenvolvendo, fez com que ele pudesse apresentar os avanços que estava tendo a figuras do calibre de Stephen Smale, por exemplo, que estava terminando de provar a conjectura de Ponca-Rey em dimensão maior igual a 5, estava precisando de novo desafio e se interessou pelo trabalho do Maurício e começou a trabalhar em sistemas dinâmicos. Na sequência disso, o Smaleco começou a visitar o IMPA, mas também se tornou um atrator para jovens matemáticos brasileiros que queriam fazer um doutorado e o primeiro deles foi o Jacob Palles. E, a partir daí, tinha começado a Escola Brasileira de Sistemas Dinâmicos. Então, o que eu peço que, sobretudo, os mais jovens meditem é na singularidade desse momento de um jovem que tinha feito graduação em engenharia, só que ele gostava de matemática, entra na biblioteca, abre uma revista e decide que ia trabalhar nesse tema. E essa decisão, de fato, mudou a história da área de sistemas dinâmicos e, certamente, mudou a história da matemática brasileira. É essa pessoa que nós vamos homenagear hoje aqui. Eu não vou falar muito mais sobre isso, porque outros falarão de aspectos diferentes do trabalho do Maurício, mas eu queria colocar essa dimensão. Quem que a gente está homenageando aqui? em 1962, Maurício deu outra contribuição maior à história do IMPA. Foi o ano em que defenderam tese os dois primeiros alunos do IMPA, de doutorado, o Ivan Kubica e o Jorge Sotomayor, ambos orientados pelo Maurício. Em 1974, ele voltou a fazer história, tornando-se o segundo brasileiro a dar uma palestra no Congresso Internacional. foi em Vancouver, em 1974. O primeiro tinha sido o colega Leopoldo Nachwin, no mesmo ano de 1962, que eu já mencionei. Então, nós temos uma pequena lista de palestrantes que vão falar aqui sobre aspectos diferentes da figura do Maurício, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista humano. E eu convido o primeiro deles, Bernard Schweitzer, aqui do IMPA, para fazer a primeira apresentação. Eu vou me sentar? Com licença. Primeiro, eu agradeço ao Marcelo Viana pelo convite para falar nesse evento. Microfone. Agradeço ao Marcelo Viana, nosso diretor, pelo convite para falar nesse evento. Não vou conseguir falar nada da profundidade que ele falou em relação à carreira do Maurício, porque, bom, é a área dele e ele tem outros horizontes. E, como ele observou, aqui há colegas que conheceram o Maurício Peixoto melhor do que eu, bem melhor do que eu, e, certamente, isso é que conhece melhor a extensão de sua contribuição à matemática e à ciência. E, por esse motivo, eu vou falar menos do que 15 minutos, bem menos de 15 minutos, em particular, porque eu somente conheci o Maurício Peixoto nos últimos anos, e as áreas de pesquisa são diferentes das minhas áreas. Dito isso, durante muitos anos, ou durante a maior parte do nosso convívio, nós tínhamos um relacionamento cordial e distante, nos vimos nos corredores, eu sempre o admirei, sabia a sua importância, mas não tínhamos nenhuma intimidade. E eu cheguei a assistir a um seminário coordenado por ele, e gostei muito na época, mas não pude seguir frequentando esse seminário por outras razões. E, há uns quatro, cinco anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, quando eu recebi um e-mail do Maurício Peixoto dizendo que ele queria falar comigo. Eu não fazia ideia do que seria, eu respondi que eu estava viajando, que, assim que eu voltasse, eu o procuraria. E foi o que aconteceu. Quando eu voltei ao Brasil, eu o procurei. Para a minha surpresa, ele me convidou para ser editor do livro, de seus artigos, de suas obras selecionadas. Além de uma surpresa, é claro, aquilo foi uma honra para mim, e eu aceitei imediatamente. O motivo desse convite era um mistério para mim, e eu resolvi não perguntar, porque ele podia mudar de ideia. eu achei melhor desfrutar a ignorância. E aí nós passamos, nós nos reunimos semanalmente para a escolha dos artigos, para resolver questões burocráticas ligadas aos direitos autorais, como conseguir eles, os procedimentos, alguns dependiam dele, ele teria que fazer. e a ajuda administrativa do INPA foi inestimável, da biblioteca, dos funcionários, a direção também me ajudou muito. Essa tarefa teria sido muito, muito mais difícil sem essa, toda essa ajuda. O livro ficou pronto, nós conseguimos todos os direitos autorais, nós também conseguimos digitalizar todos os artigos. infelizmente, houve um problema com o contrato e, por conta disso, esse livro não foi impresso durante sua vida. E isso acho que foi uma coisa lastimável, mas aconteceu e as coisas estão sendo encaminhadas com a ajuda da direção e esperamos que esse problema seja resolvido em breve. Isso é uma coisa. Agora, nós nos reuníamos regularmente para tratar do livro e eu fui gradativamente descobrindo que haviam muitas afinidades entre eu e o Peixoto. Eu vou citar algumas, não vou citar todas. Primeiro, a literatura, o amor pela literatura, em especial, certos autores que eu encontrava na biblioteca dele e que também estão presentes na minha. Eu vou citar Oscar White, Joseph Conrad, Carlos Montandrade. e a biblioteca dele era muito mais extensa, ele conhecia muito mais do que eu, mas eu, mesmo assim, gostava de ficar olhando os livros e, de vez em quando, encontrar um livro que eu também tinha. O gosto pela música clássica era uma coisa comum a nós dois. Ele me contou que ele teria gostado de estudar piano e acabou não estudando por algumas contingências. Eu estudei piano e foi uma coisa muito boa para mim. E, além disso, eu passei a apreciar as opiniões que o Maurício tinha sobre as coisas, sobre a matemática, sobre as pessoas e sobre diversos assuntos. E eu passei a frequentar a casa dele, fui muito bem recebido pela auxiléia, obrigado, pela hospitalidade. E passei a conhecer os filhos dele, a família, os amigos, e isso foi uma experiência muito gratificante, ter sido aceito no círculo íntimo do Maurício Peixoto e tê-lo conhecido tão bem, ou melhor do que eu o conhecia antes. E acho que isso daqui foi o maior privilégio que eu tive. Mais do que ser editor de suas obras, foi conhecê-lo melhor e sua família, seus filhos e seus amigos. E, no final de sua vida, eu o tinha como amigo. Para mim, ele era um amigo. Havia uma grande diferença de idade, mas eu o sentia como um amigo. E eu descobri que o Maurício Peixoto era uma figura admirável, não só como matemático, ele era uma pessoa extremamente generosa. Eu vou citar um exemplo, ele ganhou um prêmio em um Santista e usou esse prêmio integralmente para construir uma escola pública em um lugar onde não havia escolas. ele era uma pessoa muito serena, eu sempre admirava a serenidade dele. E, além disso, muito lúcido e muito modesto. Eu ficava espantado como ele podia ser tão modesto. E, uma coisa interessante, ele gostava mais de ouvir do que falar. Ele gostava muito de ouvir, mas, quando ele falava, às vezes, não tinha resposta, a gente ouvia. E, além disso, ele tinha um humor parecido com o meu. Eu apreciava muito o humor dele. e a capacidade de ser sintético. Então, só para dar mais uma ilustração da modéstia dele, uma coisa que eu soube depois que ele faleceu. Ele ocupou o cargo de presidente do CNPq durante um ano e teria sido deposto, teria perdido o cargo por conta de ter intercedido por colegas matemáticos durante o regime militar. E aquilo teria... Bom, prejudicado. Ele perdeu a presidência do CNPq. E isso é uma coisa que eu não soube através dele. Eu soube de terceiros. Eu acho que ele nunca contaria isso para mim pessoalmente, mas ele fazia as coisas e isso era admirável. Nós conversávamos sobre muitas coisas e também sobre matemática. E eu vou contar aqui três ensinamentos de matemática que eu estive com ele, que ele passou para mim. O primeiro assunto diz respeito à elegância. Eu sempre tive consciência de que a elegância, a beleza, é uma coisa importante na matemática. Mas era uma coisa assim, uma intuição vaga e uma coisa que eu dizia que, bom, para mim é assim, não é necessariamente, mas essa era uma impressão pessoal. O Hardy disse uma coisa interessante. Ele disse que não há lugar na matemática para a matemática feia, ela não é permanente. Mas isso daqui diz respeito à matemática estabelecida, que você vai depurando, depurando. Uma pessoa que disse uma coisa mais aguda e mais importante para mim, que tem a ser um pesquisador, que é, na pesquisa matemática, o norte é o senso estético. Eu resumi assim. E, depois de que ele faleceu, a Alceléia achou uma anotação no caderno dele, que eu vou ler para vocês, e que sintetiza esse pensamento. Em sua pesquisa, o matemático é guiado por critérios essencialmente estéticos. Quando você está fazendo pesquisa e você quer resolver um problema, existem muitos caminhos e você não tem ideia de qual vai dar certo. Uma vez que funciona, não funciona, mas você tenta muitos caminhos e, muitas vezes, você tenta caminhos, e, na maior parte das vezes, pelo menos comigo, eu tento caminhos que não dão em nada. Mas como decidir qual é o caminho bom, como ter uma intuição para não perder muito tempo, porque a vida é finita e o tempo é finito, e aquele problema acaba sendo resolvido por outra pessoa ou perde-se o interesse. Então, eu passei a usar consistentemente o critério estético na procura de resultados matemáticos. Você vai para um caminho, as contas começam a ficar feias, as coisas começam a parecer obscuras, esse caminho não está bom, você tem que procurar um caminho onde haja simplicidade. E eu acho, essa aqui foi uma lição muito importante para mim, confirmou uma coisa que eu tinha intuição, mas que eu ainda não tinha, não tinha, não tinha tido coragem de assumir formalmente, de dizer isso. Uma outra coisa que também foi importante para mim diz respeito à simplicidade. Eu sempre admirei uma frase do Cato que diz que o elementar pode ser profundo. E eu achei isso muito, essa frase muito apropriada, mas por que algumas coisas são profundas e outras não? Isso, eu tinha essa dúvida. Mas o Maurício Peixoto me disse uma coisa assim que definiu tudo. Ele disse que a matemática é localmente trivial. Então, é isso, essa simplicidade de cada pequeno passo que torna a matemática inteligível. Agora, que passo você precisa dar, que pequenos passos você precisa dar para chegar a um resultado interessante ou importante? esse é um problema difícil, mas localmente, em cada pequeno passo, a coisa é simples. Então, isso aqui foi uma lição muito preciosa. E a terceira lição que ele me passou do Lefset, que eu aprendi com ele, é que, se você está fazendo alguma coisa que as outras pessoas não dão importância, isso não é um problema. Você continua fazendo o que você acha relevante, porque, se essa coisa for relevante, ela vai se espalhar, as pessoas vão começar a trabalhar nisso, e, eventualmente, você não vai poder acompanhar todos os desenvolvimentos dessa área. Então, se você faz uma coisa que você acha relevante, vá em frente e continue. Então, esse foi o terceiro ensinamento matemático que eu tive com ele. Eu preparei o prefácio do livro, ele supervisionou o prefácio e ele me passou muitas informações relativas à vida dele, que eu vou repetir aqui, ele achou elas relevantes e eu vou repeti-las aqui. Não todas, vou resumir o prefácio. Ele nasceu em 1921 em Fortaleza, no Ceará, e, aos 12 anos, ele veio definitivamente para o Rio de Janeiro. Uma coisa interessante que ele contou é que, nessa época, ele descobriu os cebos do centro da cidade. Naquela época, os livros eram caros e raros, e ele disse que ficava fascinado indo aos cebos e olhando os livros. Isso é uma coisa que eu também tive. Eu sempre gostei de cebo, agora as coisas ficaram mais fáceis com a Amazon, mas os cebos eram, muito antigamente, eram uma grande fonte de livros. Ele disse que ficava fascinado. Então, eu observo que, já aos 12 anos, o Peixoto apreciava a literatura. matemática, literatura, músicas foram os grandes... Eu acho que foram três grandes amores da vida dele. Houveram outros, mas esses três talvez começaram cedo. ele mudou de escola, ele estava em um estado, foi para outro, e, além disso, o golpe do Getúlio Vargas, ou Revolução Constitucionalista, mudou, alterou o calendário escolar, mudou, e o Maurício foi reprovado aqui no Rio de Janeiro e teve que tomar aulas particulares de matemática. E, nessas aulas particulares, ele descobriu o encanto da matemática. Então, ele percebeu que aquilo era muito bonito, que ele gostava daquilo, e, naquela ocasião, daquelas aulas particulares, ele resolveu que iria seguir uma carreira ligada à matemática. Aos 18 anos, ele entrou na Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil. Eu esclareço para os mais jovens que o Rio de Janeiro era a capital federal do país. em outra era. Então, ele entrou nessa escola e lá ele conheceu Marília Magalhães Chaves, que viria a ser sua primeira esposa, uma pessoa muito importante, foi também matemática e foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Ciências, uma figura notável, e conheceu lá também o Leopoldo Narbi. Então, é notável que essas pessoas se encontraram nessa escola, nesse lugar, mas também tem que levar em consideração que o Rio era a capital do país. Como eu disse, o Rio de Janeiro era a capital e havia também a Universidade do Distrito Federal. Era o Distrito Federal. E, nessa universidade, haviam aulas de matemática e o Maurício Pessoa também frequentava essas aulas. E, na Universidade do Distrito Federal, ele lá, ele conheceu a Maria Laura Moura Mouzinho, José Leite Lopes, como alunos, e Lélio Gama, que já era professor de astronomia. Ele se formou em 1943 e começou imediatamente a dar aulas de mecânica racional. Em 1949, ele visitou a Universidade de Chicago por um ano e meio, e, quando ele voltou, aconteceu uma coisa que eu reputo como muito relevante, ele começou um seminário de matemática aos sábados, do qual... Esse seminário foi frequentado pelo professor Lindolfo de Carvalho, sem chegada, pelo Jairo Figueiredo e por Mário Henrique Simonsen, entre outros. Então, estava no entusiasmo dele fazer um seminário aos sábados e teve esses alunos, essa presença no seminário. Em 1952, Peixoto, Lélio Gama e Leopoldo Narbi participam da fundação do IMPA. E, em 1957, ele visita Princeton por um ano e meio, não, por um ano, desculpa. E ele me contou que o Leopoldo, como o Marcelo disse, ficou interessado no trabalho dele, ofereceu um lugar em sua sala para Maurício Peixoto, que passou a usar o lugar na sala do Leopoldo e eles passaram, se tornaram amigos, tanto quanto permitia a diferença de idade, porque o Leopoldo era bem mais velho que o Maurício Peixoto na época. E, bom, o Leopoldo passou para ele essa lição da relevância de você trabalhar no que você acha importante, mesmo que as outras pessoas não estejam ligando para aquilo no momento. Bom, retornando ao Brasil, ele orientou 11 teses, duas teses importantes foram, como o Marcelo observou, a do Kupka e do Soto Maior, e essas duas teses que tiveram impacto internacional. Somadas à visita do Smeil ao IMPA, que estava interessado nesse mediano, esses três fatos solidificaram o IMPA como Instituto de Pesquisa de Renome Internacional. Isso foi importante para a nossa instituição. Em 1969, ele recebeu o Prêmio Munho Santista e usou esse prêmio para construir uma escola, como eu já contei. em 1977, ele recebeu o Prêmio TOAS de Matemática, atualmente chama-se World Academy of Science, antigamente era a Academia de Ciências do Terceiro Mundo. De 1975 a 1977, ele foi presidente da SBM, de 1979 a 1980, presidente do CNPq, e de 1981 a 1991, foi presidente da ABC, Academia Brasileira de Ciências. Então, é uma vida plena, não só como pesquisa, como fazer matemática, também, essa parte administrativa, essas coisas importantes que são fazer a política da ciência. Acho isso relevante. Como nós temos aqui no público muitas pessoas que não são da área de matemática, eu vou falar sobre a contribuição matemática deles. Quanto tempo eu tenho? então eu vou falar sobre a contribuição matemática dele. Ele trabalhou em sistemas dinâmicos. Sistemas dinâmicos modelam a evolução temporal de sistemas físicos. E outros sistemas também, como populações, a economia de um país, essas coisas que evoluem com o tempo. Então, isso são os sistemas dinâmicos. E muitos sistemas dinâmicos relevantes não têm uma solução analítica, não têm uma fórmula para resolver. E você pode computar a solução com a aproximação desejada, mas quanto maior o tempo, maior a dificuldade de computar essa solução. E a gente diz, não são integráveis, não tem uma solução, não tem uma fórmula para resolver. ou a solução a trajetória não obedece a uma fórmula prescrita que você joga no computador e tem a resposta. Vou dar um exemplo de um sistema dinâmico extremamente relevante, que é dois corpos. Você tem o Sol e um planeta orbitando em torno do Sol. Então, esse sistema é regido pela lei de Newton, a tração universal. Esse sistema tem solução analítica, é fácil de resolver. O sistema de dois corpos. Bom, mas vamos colocar mais um corpo, então vamos passar para o sistema de três corpos. Por exemplo, a Terra, um satélite e a Lua. Nós temos três corpos. Esse exemplo não é bom, mas o Sol mais dois planetas, não só um planeta, mas dois planetas. A gente chegou ao problema dos três corpos. Esse problema já não tem solução analítica. Então, esse problema foi um grande desafio e o que os matemáticos fizeram foi estudar o comportamento qualitativo desse sistema, como ele se comporta. É o problema de muitos corpos orbitando em torno do Sol. Isso é extremamente relevante, porque é uma questão existencial. Esses planetas, eles vão se precipitar no Sol em algum momento, ou vão se jogar um contra o outro, ou vão ficar, continuar orbitando pacificamente em suas órbitas. Esse é um problema extremamente relevante. E, como eu observei, não tem solução analítica. mas você pode estudar esse problema e especificar qual é o comportamento qualitativo desse sistema. Então, por esse motivo, é importante você entender quais são as órbitas do sistema dinâmico, mesmo que você não tenha uma fórmula fechada para expressar essas órbitas, essas trajetórias, mas qual é a forma dessas trajetórias. E, quando você faz isso, um problema natural é essas órbitas são estáveis por pequenas perturbações. Vamos supor, você tem o Sol e os planetas, mas, de vez em quando, aparece um cometa que não estava na equação e cai em um planeta, um cometa que pode ter maior ou menor massa. E a gente tem uma coisa chamada poeira cósmica, que também... Nós temos um físico aqui, para esclarecer isso melhor, mas, então, isso interfere no movimento. Então, aquela equação que você usa para descrever esse movimento, ela pode não ser exata, ela pode sofrer perturbações ou ela pode ser uma aproximação. No caso da gravitação, especificamente, a gente sabe que é uma aproximação porque a relatividade geral nos dá desvios nas órbitas previstas pela lei de Newton. Então, uma questão importante é saber se uma pequena perturbação no seu sistema vai manter o padrão de órbitas que ele tem ou se vai alterar esse padrão de órbitas completamente. E essa propriedade de um sistema ser perturbado e as órbitas continuarem qualitativamente semelhantes, esse problema chama-se de estabilidade estrutural. Isso não é uma definição formal. Como o Marcelo disse, a definição formal veio com Andronov, Andronov e Pontriagin em 1937 em 1937 veio essa definição formal. E o que o Maurício conseguiu foi em que em 1958 e essa definição não é simples e certas propriedades dos objetos definidos por essa definição não aparecem claramente. Uma das contribuições do Maurício foi ter introduzido uma nova definição de estabilidade estrutural. E essa nova definição é a definição em uso atualmente. É a definição que se tornou a definição corrente. Ele mostrou que em dimensão 2, em duas dimensões, quando nós temos duas variáveis, essas definições nos dão os mesmos objetos. Em dimensões mais altas, eu não sei a resposta. na época do Maurício, não estava claro se elas seriam idênticas em dimensões maiores, mas ela passou a ser adotada como a definição de estabilidade estrutural. Então, isso foi uma grande realização. E, além disso, além de introduzir essa nova definição, ele mostrou que, em dimensão 2, todos os sistemas, qualquer sistema, pode ser aproximado por um sistema que seja estável. Então, tão perto quanto você queira de um sistema arbitrário, de dimensão 2, você tem um sistema que é estruturalmente estável. Esse resultado chama-se densidade, quando você encontra um objeto de um conjunto selecionado tão perto quanto você queira de um elemento genérico desse conjunto, ou um elemento de uma família. Então, ele mostrou a estabilidade, desculpe, a densidade, mas não só a densidade, ele mostrou que forma um aberto denso. Então, não foi só mostrar que eles são densos, mas mostrar que a topologia desse conjunto, ele determinou que topologia é essa, um aberto denso. Então, esse resultado foi realmente muito forte, muito importante para a área de sistemas dinâmicos. Eu acho que... Bom, então, resumindo, os sistemas dinâmicos estruturalmente estáveis são densos, esse é o grande resultado. Mas a definição, isso foi importante também. E eu observei em uma entrevista, e vou repetir aqui, na matemática, a definição correta, a definição adequada, por vezes, abre portas. Problemas que pareciam difíceis se tornam, às vezes, triviais, simplesmente porque você possui a definição do objeto correto para trabalhar. E, além de resolver problemas, muitas vezes, de forma imediata, ele abre novos problemas e abre novos horizontes de pesquisa. Então, era... Bom, era isso que eu tinha para falar. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Bernard. Vamos, então, agora passar ao próximo palestrante, que é o nosso colega Carlos Aragão. Pode? Claro. Se a gente morre, se eu gostar, não, preferia. No quadro. não. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu vou desistir do apontador, porque eu não enxergo. Eu sou daltônico, então esse vermelhinho é terrível, muito enganador. Só se for aquele de laser, aquele laser verdão, aí sim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao Marcelo por essa oportunidade. Eu considero isso, mais do que uma deferência, quase uma homenagem. Muito obrigado. Oi, Paulo. Quanto tempo. É um grande prazer estar aqui e falar sobre o Maurício. Claro que eu preferia muito que o Maurício estivesse por aqui, mas eu vou fazer algo que, na minha família, é tradicional, que é contar a história. Eu sou filho de um piauiense, criado no Maranhão, e um contador de histórias. E a minha história, obviamente, vocês estão vendo esses símbolos todos aí, é porque atualmente eu trabalho para a Marinha, na Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade, mas continuo ligado ao Instituto de Física da UFRJ, e, obviamente, com o apoio do nosso CNPq, uma instituição que me é muito cara, porque, na esteira do Maurício, eu também presidi o CNPq por um ano. Não fui demitido, mas quase. Então, tem uma certa semelhança. Bom, a minha história começa com os heróis da minha infância. Eu nasci em 1951, então, por volta, final dos anos 1950, começo dos anos 1960, o Botafogo era a grande equipe, juntamente com o Santos. Então, os heróis da minha infância, no campo futebolístico, eram o Nilton Santos, também conhecido como a enciclopédia do futebol, que inventou a posição de ala, o Mané Garrincha, Manuel Francisco dos Santos, um grande filósofo, aquele que inventou a frase é melhor combinar com os russos, diante das preleções do Fiola, Didi Valdir Pereira, um meio de campo clássico, que inventou a chamada Folha Seca, muito importante para quem dá aula de mecânica em física, porque, quando você dá rotação na bola, tem um problema ali de pressão que é muito interessante, e o Mário Jorge Lobo Zagallo, que a gente teve que engolir esses anos todos, e que era um jogador tático muito importante, porque ele quase que inventou o 4-3-3. Então, esses eram grandes heróis da minha infância. Só que eu, como já disse, era filho de um matemático. Meu pai é aquele que está ali no alto, à direita, do lado dele está a Marília Peixoto, Leopoldo Narp, bem jovenzinho, Maria Laura Mourzinho Leite Lopes, Abdelay Stone, aquele do meio. E, por conta do fato de que meu pai era matemático, eu, muito cedo, comecei a ouvir histórias de matemáticos, e que ele considerava pessoas muito especiais. E, talvez, o primeiro nome que eu tenha ouvido ligado à matemática foi o desse senhor aí, Maurício Peixoto, que ele chamava o Maurício. Todo mundo se referia ao Maurício. E, curiosamente, durante muito tempo, os contemporâneos do meu pai, meu querido Lindolfo, entre outros, me chamavam de Carlos Alberto. O meu pai é Carlos Alberto Aragão de Carvalho, e, entre os matemáticos, ele era o Carlos Alberto. Então, todo mundo, no mundo da física, etc., meus colegas sempre me chamaram de Aragão, por causa desse nome aí meio militar, nome de guerra. Mas, entre os matemáticos, eu era carinhosamente chamado de Carlos Alberto, o que me deixava muito satisfeito. Além desse herói da infância, tinha um outro matemático que aparecia com frequência, que era o Leopoldo Narpin, pai do André, com quem eu joguei bola em Princeton, quando ele estava na NYU. E havia também os físicos. Essa foto é uma foto histórica, que vocês veem ali é o César Lacks, ali na esquerda, ao lado do Hideki Yukawa, o outro é o Walter Schutzer, e, embaixo, no centro, o Zé Leite Lopes e o Jaime Thioomino. Aqui, um outro dos heróis, abraçando o Maurício Peixoto, que era o Mário Schemmer. Então, a minha infância era dividida entre os heróis do futebol e os heróis da ciência. E, pelo fato de meu pai viver falando desses matemáticos, os físicos, etc., eu comecei a ficar muito curioso sobre essa coisa de ciência. E ele falava realmente com uma enorme admiração. E eu acho que o Maurício tinha um lugar meio especial. Não sei se porque meu pai era piauiense, criado no Maranhão, Maurício cearense, então tinha ali uma identidade meio nordestina que eles cultivavam. O Maurício, como já foi dito pelo Benar, foi uma pessoa que não só deu uma contribuição extremamente importante à matemática e à ciência em geral, porque o trabalho dele é um trabalho que percola. Como o Benar disse, sistemas dinâmicos é algo que trata de muitos sistemas em física. Ele, inclusive, falou da questão dos planetas. E eu fui olhar num seminário que uma vez eu preparei, sobre fronteiras da física. E é incrível que, por exemplo, o planeta Urano foi descoberto porque foram detetadas anomalias na trajetória de Netuno. Então, como esse problema era um problema solúvel, está certo? Quando se percebeu que os cálculos para a órbita de Netuno não estavam sendo batendo com os dados observacionais, formulou-se a hipótese que podia haver mais um planeta. E, efetivamente, descobriu-se o Urano. E, na sequência, anomalias na órbita de Urano levaram à descoberta de Plutão. Então, você vê que o tipo de problema em que Maurício trabalhava é algo de uma abrangência e de uma importância não só para a física, mas para muitas áreas da ciência. E aqui ele aparece, eu acho que, nessa época, ele era presidente da Academia Brasileira de Ciências ou do CNPq, não sei qual dos dois, fazendo um discurso. E foi por conta da Academia Brasileira de Ciências que eu encontrei e o Maurício, eu já físico, adulto, formado, etc. E foi uma coisa muito emocionante, porque, de uma hora para a outra, foi como quando eu tive, cheguei em Princeton e eu achava que Wigner era um livro. E o Gene Wigner era um livro, um teorema. Aí, de repente, eu cruzei com o Wigner. O povo também deve ter cruzado com o Wigner andando pelos corredores lá em Princeton. E eu olhei e disse assim, ele é uma pessoa, realmente, ele existe, está certo? E eu posso afirmar para vocês que, no meu currículo, eu tenho algo muito especial que eu respondi a uma pergunta do Wigner. Ele veio me perguntar como é que se operava uma máquina de xerox. E eu disse a ele como é que se fazia aquilo. Também respondi a uma pergunta do Willer, que queria saber o nome francês para aquelas coisinhas, aqueles quadradinhos, era uma plaquete. Na época de... Bom, mas, então, por conta da academia brasileira, eu entrei para a academia muito jovem, não tão jovem quanto o Marcelo, que foi um dente de leite quando entrou na academia, mas eu acho que entrei com uns 42 anos. E, ao passar a frequentar a academia, eu encontrava com o Maurício. E conversava muito. E o Maurício tinha uma curiosidade que era um negócio impressionante. Então, uma vez, eu contei para ele o que estava fazendo um estudante de mestrado na época em que eu ainda estava na PUC, chamado Sérgio Volchan, que hoje é professor lá, que era uma tese que tinha a ver com topologia, eram equações diferentes, teorema de Atiasinga. E ele ficou muito encantado com aquilo e conseguiu, não só vir, assistir um seminário de um aluno que estava preparando uma tese de mestrado, você pode imaginar, como é que... Mas ele trouxe o Vargas. Então, de uma hora para a outra, me aparecem Maurício Peixoto, José Israel Vagre para assistir uma exposição que era uma pré-exposição de uma tese de mestrado de um aluno na PUC. Isso por quê? Porque ele se interessou, ele achou interessante a narrativa e resolveu ir lá conferir. A partir daí, a minha relação com o Maurício foi se tornando cada vez mais próxima. Nesse sentido, a gente comentava temas de matemática, de física ou do que fosse. E ele sempre com um humor muito especial e uma agudez na forma de focar os problemas, que era alguma coisa que me encantava. Eu não sei dizer para vocês exatamente quando é que essa história começou, mas o fato é que, no ano de 1986, isso precede a história que eu vou contar para vocês. O Maurício publicou lá no Compte Rondi de l'Académie de Ciência da França um artigo em colaboração. Me desculpem a qualidade, mas eu extraí isso de revistas, então não está tão bom. Mas um artigo dele com o René Ton, que era o ponto de vista enumerativo para problemas de contorno em equações diferenciais ordinárias. isso depois, o Maurício, com grande maestria, acabou denominando esse tipo de estudo de decomposição focal, que é uma palavra sensacional. Muito bem. Então, esse artigo foi publicado, o Compte Rondi, e no artigo aparecia essa curva aí embaixo. Isso aí tem a ver com um pêndulo composto, à medida que o tempo vai evoluindo, e ele mostrava que você tinha diferentes regimes de soluções clássicas do problema. Então, à medida que as condições de contorno iam variando, o número de soluções clássicas desse problema, que é um problema de física, obviamente, está certo, iam variando. e a transição, ali vocês veem várias regiões delimitadas por essas curvas. A curva que está em cima, eu já comento, tem a ver com a passagem de uma região para outra, e aquelas várias regiões eram separadas por algo que os matemáticos chamam de catástrofes. E era um trabalho lindo, porque o René-Ton é um catastrófico por natureza, um seito que fez toda essa teoria, e ele e Maurício pegaram um exemplo extremamente simples do ponto de vista de descrição física, um pêndulo composto, potencial seno, teto e tal. Analisaram isso e perceberam que havia uma riqueza de soluções fantásticas, e que essas diferentes regiões, que correspondiam a diferentes números, de soluções clássicas, um, três, cinco, sempre ímpares, a transição de uma para a outra, quando surgia uma nova solução, caracterizava uma catástrofe que era algo que se podia catalogar. Bom, eu não sabia dessa história, isso aí foi em 1986. Essa tese de mestrado do Sérgio Volcham, eu acho que foi lá pelo final dos anos 80, talvez comecinho dos anos 90, porque, em 93, em 94, eu fui para a Federal do Rio de Janeiro, então, já não estava mais na PUC, e isso foi anterior a isso. Em 89, eu estive no Sabade, então, o cálculo tenha sido por volta de 87, 88. Bom, vida que segue. E aí tive um outro aluno, esse foi meu aluno de mestrado e doutorado, e, na época, eu já estava na Federal do Rio de Janeiro e ele na PUC, e nós escrevemos um artigo cujo título é Catástrofes de Tunelamento para uma Função de Partição. Uma Função de Partição é um ente, é uma função que descreve o comportamento, digamos, termodinâmico de um sistema. Ela contém uma riqueza enorme de informações sobre, se me perdoem a expressão, a mecânica estatística de um sistema. Está certo? Você pode obter várias quantidades físicas se você conseguir calcular a Função de Partição. E eu, com o Ricardo Cavalcanti, um estudante muito brilhante, começamos a olhar o problema de um sistema quântico que estivesse em contato com um reservatório de calor, trocando o calor, de forma que a temperatura era um parâmetro que variava. E nós queríamos tratar esse sistema quântico usando uma aproximação que, no nosso meio, chama-se aproximação semiclássica. É uma aproximação em que você olha para as soluções clássicas do sistema e vai, na linguagem dos físicos, vai flutuando, vai incorporando flutuações quânticas em torno dessas soluções clássicas. Se vocês não entendem o que eu estou falando, não importa. A única coisa importante é saber que a gente partia de soluções clássicas, o que faz o contato com o problema do Maurício, e tinha um procedimento para incorporar fenômenos quânticos a essas soluções clássicas. num procedimento sistemático. Está certo? Muito bem. Ao fazer essa análise, nós percebemos que, à medida que a temperatura variava, e aquele eixo vertical é o eixo de temperatura, nós começávamos a olhar para um sistema, para um regime que havia uma única solução clássica, passávamos para 3, passávamos para 5, passávamos para 7 e assim por diante. E notamos também, eu não mostrei os gráficos, que a transição entre uma região e outra se dava pelo surgimento de catástrofes que a gente classificava, etc., etc. Muito bem. Eu não sei dizer... Isso aí foi em 1997. A gente estava estudando em 1996, foi publicado em 1997, e eu não sei dizer para vocês quando é que eu conversei com o Maurício, muito provavelmente em alguma cerimônia da academia, e comentei com ele esse trabalho, e que eu tinha encontrado, porque, sabendo que o Maurício gostava disso, bom, não preciso ir muito longe, não é? Esse gráfico é um pedaço girado de 90 graus daquele lá do Maurício. E, mais, se eu pegasse o potencial do Maurício e fizesse uma certa expansão, eu recaía nesse tipo de problema. Bom, e aí? Aí, o que aconteceu? Nós fomos para Portugal, porque o Maurício foi ser homenageado com o doutor Honoris Causa, não é, o Cilé? Pela Universidade do Minho. Isso é uma construção de ninguém menos do que o nosso querido Alberto Adrego Pinto, matemático português, fã do Maurício, incondicional, e que, por sua vez, tinha um estudante muito brilhante, o Diogo Pinheiro, que hoje é professor em Stonebrook, nos Estados Unidos. E o Alberto, eu acho que antes mesmo dessa conferência, aqui no IMPA, desde quando eu vim aqui, quando o Alberto aparecia, e começamos a conversar sobre esse problema, porque o Maurício já... Nós nos demos conta de que nós estávamos fazendo coisas muito próximas. e aí, conversa vai, conversa vem, houve essa conferência em Braga, que foi quando eu aprendi por que o bar do Leblon chama-se Bracarense. Eu vou aqui exibir a minha cultura para deleite desta audiência. O bar chama-se Bracarense porque a cidade de Braga, em Portugal, era a antiga Brácara Augusta, dos romanos. Isso nós aprendemos lá. E aí também eu compreendi aquela célebre expressão mais velha do que a Sé de Braga. Quando eu era menino, eu não sabia o que isso queria dizer. Depois é que eu percebi que Sé é sinônimo de catedral e a de Braga é a mais antiga de Portugal, 1100 e pouco. Então, em Braga, nós fizemos um grande aprendizado, um aprendizado etílico, para saber que o Bracarense era algo cujo origem era Braga, porque os donos eram de Braga. E outro aprendizado que nós fizemos foi o seguinte, nós começamos a conversar com mais frequência, já que estávamos numa mesma conferência. Essa conferência só tinha matemático e tinha dois alienígenas. O Luiz Bevilacqua, que é um matemático aplicado cá entre nós, ele é engenheiro mecânico e civil, mas os trabalhos dele são sempre caracterizados por uma grande originalidade do ponto de vista matemático. E eu que, digamos, sou físico, mas, digamos, um físico beirando assim, tangencia, muitas vezes, questões matemáticas. Como resultado dessas elucubrações bracarenses, a gente acabou escrevendo um primeiro artigo, aí já com o nome que Maurício havia dado, Renormalização e Decomposição Focal, e aí estavam os quatro mosqueteiros. Eu, por uma questão de ordem alfabética, apareci em primeiro lugar, Maurício, o Diogo Pinheiro e o Alberto Pinto, esse foi publicado pela Springer, e está aí de novo a famosa figurinha que, se vocês girarem de 90 graus, bate com a que eu tinha, troca tempo por temperatura, nós estávamos falando exatamente da mesma coisa. Bom, não preciso dizer para vocês, que conhecem o Maurício muito bem, que ele andava encantado com essa possibilidade de usar essa descoberta que ele havia feito lá com o Tom para aprender mecânica quântica. O Maurício queria aprender mecânica quântica. E nós estamos falando aqui, isso aí foi, eu não me lembro que ano, foi 2009, então, essa publicação é 2009, é por aí. Bom, o Maurício já, nessa época, tinha 88 anos, está certo? E ele resolveu que ele ia aprender mecânica quântica, durma-se com um barulho desse. Bom, graças a essa decisão dele, nós continuamos, e aí vocês já veem que nós publicamos um artigo, que foi, eu acho que o primeiro artigo desse periódico, que estava começando, em 2011, quer dizer, dois anos depois da conferência, em que se fala de decomposição focal, renormalização e física semiclássica. Então, ele já estava, já tinha colocado um pé na física. E eu confesso para vocês que o mais interessante nesses artigos foi ter participado das conversas com o Maurício, com o Alberto, com o Diogo. Eu me lembro que aqui no IMPA, o Maurício, uma vez, a primeira vez que ele me explicou essa história da decomposição focal, eu realmente sinto pena de não ter gravado, porque ele foi para o quadro e ele desenhava, e fazia, usava aquela expressão dele, isto é muito importante, está, com aquele jeito, não é? Era espetacular, era uma coisa para saborear. isso foi ali na sala dele, eu e o Alberto lá sentadinhos e embevecidos com a forma. Eu não posso deixar de confessar que eu me lembrei, eu só tive uma vez numa aula dada por meu pai, mas eles eram da mesma geração, meu pai nasceu em 1924, ele nasceu em 1921. Então, eu olhei para o Maurício ali e vocês podem imaginar, foi uma viagem, quer dizer, eu me lembrei da aula do meu pai, me lembrei e a forma como ele apresentava, tudo parecia de uma simplicidade fantástica, uma maneira absolutamente natural de explicar e no quadro negro e, digamos, sempre com muito humor, escrevendo as coisas com enorme humor. Bom, para não me alongar muito, o fato é que a gente insistiu com o problema e isso acabou resultando em uma publicação que eu tenho a impressão de que meu pai teria ficado orgulhoso, porque, pelo menos, ele, para a publicação de física, ele não dava muita bola, não, mas essa ele ia respeitar. Física é coisa aplicada, não, mas essa daí ele teria gostado e muito. Então, nós publicamos esse artigo no Transactions of the American Mathematical Society e o Diogo e Alberto continuam, digamos, atuando no problema e a gente ainda tem planos, talvez agora, de fazer o... Vamos virar os três mosqueteiros, de concluir trabalhos que estão em andamento, mas, como eu digo, é impressionante ver, ou foi impressionante para mim ver, não só o interesse, o entusiasmo, a capacidade de nos entusiasmar, eu mesmo, que, digamos, sempre trabalhei usando esse tipo de aproximação semiclássica, etc., comecei a descobrir coisas que eu jamais tinham passado pela minha cabeça, está certo? E isso tudo não... com absoluta sinceridade, eu não me recordo de ter feito um trabalho mais prazeroso do que esse que foi feito com o Maurício, com o Alberto, com o Diogo, e, claro, que o ponto de referência era o Maurício, com as suas tiradas filosóficas, e a preocupação dele sempre com simplicidade e estética. O Benar falou isso, e eu estava lembrando aqui de interagir com ele, era sempre o simples, descomplicado, algo que você olhava e dizia, ah, não pensei que fosse tão simples. Estou vendo o André ali. Você chegou mais tarde, porque eu mostrei a foto do seu pai, parecidíssimo. Depois eu mostro de novo. Bom, então, essa é um pouco a minha história com o Maurício, uma história em que, realmente, o humor, o gosto pela descoberta, o fascínio com a ciência que ele passava para a gente e, especialmente, a disposição dele para aprender. Nós estamos falando de uma pessoa de 90 e poucos anos que estava decidida a aprender mecânica quântica. Não é trivial, quer dizer, animado, discutindo, lendo, participando. e eu tive a grata satisfação de, em 2016, as fotos não estão muito boas, eu consegui, graças a Elisa Oswaldo Cruz, lá nos anais da academia, eu fui um dos organizadores dessa reunião do centenário, eu e a Débora Fogel. E, no final da reunião, no término da reunião, fez-se uma homenagem aos quatro presidentes da Academia Brasileira de Ciências, na época, e era um time formado por Maurício Peixoto, o Zé Jair Vargas, o Eduardo Krieger e o Jacob Pazes. Está ali a minha colega Débora Fogel, nessa cerimônia em que a gente homenageava ex-presidente da Academia Brasileira de Ciências. Como vocês veem, o Maurício era o diferente ali. Um palito azul claro, bem light, sem gravata. E eu também me lembro de uma das oportunidades em que ele foi... Ele tornou-se professor emérito, eu acho, do CNPq. Está certo? E tinha uma escada, isso eu não me lembro que idade ele tinha, mas tinha 90 e bordoada, 95, 96, por aí. E havia uma escada para subir no palco lá da escola naval. E uma jovem, como é que chama isso? Do cerimonial. Quando ele vai se aproximando para subir a escada, ela estende a mão para que ele se apoiasse. E ele não teve dúvida, deu um tapa e subiu. Subiu rapidinho. E outra dele também que era impressionante é que eu tenho um amigo, Maurício Aroca, cujo irmão mora no mesmo edifício, se lembra da Flávia e do Ronaldo Aroca. E a Flávia não cansava, ela tinha uma admiração enorme pelo Maurício, e ela não cansava de me dizer que ela não se conformava com o fato de ele subir a rampa da garagem com aquele passinho rápido. e ela, quando tentava fazer o mesmo, chegava esbaforida. Ela dizia, não é possível, ele continua em plena forma. O fato é que o Maurício, nessa cerimônia, foi que eu me lembro uma das últimas, depois ele participou, se não me falha, a memória dessa outra, em que ele tornou-se professor emérito. mas a presença dele na academia, ele não ia muito, mas, como eu disse, ele ia o suficiente para a gente poder, inclusive, começar a fazer trabalhos e ter conversas que resultaram em muita coisa interessante para mim. Por fim, eu não posso deixar de fazer um agradecimento ao Maurício, e um agradecimento não só, digamos, da minha geração, mas de muitas gerações de cientistas, que aprenderam com ele, com as contribuições que ele deu, importantes, com exemplo, com humor, e, sobretudo, com esse encantamento genuíno que ele tinha com a ciência. Então, eu acho que o Maurício era um homem de uma trajetória clássica e semiclássica, está certo? No final da sua vida, ele chegou aos limites quânticos, beirando os 90 anos, e com a curiosidade e a simplicidade de um menino que era aquilo que mais estimulava quem trabalhava com ele, era ver aquele entusiasmo que ele tinha em tudo. Ele fundou uma área de matemática, o Bernardo já falou sobre isso, o nome dele faz parte da história da ciência, e eu só posso dizer que foi um grande prazer tê-lo conhecido e uma honra ter colaborado com ele. Muito obrigado. muito obrigado, mas eu quero fazer uma reclamação. Complementando aquilo que o Aragão falou, esse livro que o Benar organizou com trabalhos selecionados do Maurício, é uma história que começou alguns anos atrás, quando o Maurício tinha 89 anos e meio. Nós assinamos um contrato com a editora internacional Springer para publicar trabalhos selecionados de alguns matemáticos desse calibre, brasileiros, e eu sabendo que o Maurício estava com 89 anos e meio, tive a ideia brilhante de que seria um ótimo presente de aniversário para os 90 anos. E procurei o Maurício para pedir a autorização dele para começarmos rápido, tentar fazer em seis meses o livro. E, para a minha surpresa, o Maurício desconversou. Desconversou várias vezes, a ponto que eu tive que encostá-lo ali no lobby da recepção e perguntar como é que é, Maurício? Você quer ou não quer? E aí ele me contou o segredo, Aragão. E até hoje eu não sabia que você tinha uma parte nisso aí. Pois é, eu vou dizer. Ele me disse não, claro que eu estou muito feliz, eu estou orgulhoso, muito obrigado, fico lisonjeado com essa iniciativa, só que eu estou fazendo um artigo que vai ser, vai culminar toda a minha produção científica. Então, você poderia, por favor, esperar um ano e meio ou dois para eu terminar o artigo? Aí eu pego de surpresa na hora, claro que eu tive que concordar, só que eu fiz uma negociação com ele. Tudo bem, mas aí a gente publica esse artigo em primeira mão, lá no volume das obras selecionadas. O artigo agora eu acabo de descobrir que já foi publicado, era esse aqui. Eu já sabia, mas ele não contou nada para mim e publicou em outro lugar. Essa é a minha reclamação. mas acho que essa história ajuda, muito coerente com as apresentações do Benar e do Aragão, ajuda a descrever esse menino que aos 89 anos e meio ainda não está com pressa de ter as suas obras selecionadas. Bom, nós vamos passar adiante. O próximo palestrante seria José Israel Vargas, com quem eu falei por telefone. na ocasião que eu o convidei para vir, ele me avisou que talvez pudesse estar impedido por razões de saúde. De fato, acabou sendo inviável para ele se deslocar ao Rio de Janeiro, mas o Israel gentilmente se prontificou a gravar um vídeo e eu queria que nós apresentássemos agora esse vídeo. Obrigado. Eu desejo saudar a iniciativa do IMPA e dos amigos do Maldício Peixoto do Brasil todo de organizar esta reunião em homenagem à memória do Maldício Peixoto. Ele foi um grande cientista e um grande cidadão. Eu, em particular, um grande amigo meu, com quem trocávamos conversa pelo menos uma vez por semana durante muitos anos, algumas décadas. Eu vou me limitar a traçar alguns, a recordar alguns traços de caráter do Maurício Peixoto, sua generosidade, seu senso de justiça. Um aspecto que mostra o amor da justiça e o respeito à justiça é revelado por um episódio quando uma das funcionárias da academia entrou na justiça para pleitear aumento de salários sob argumento de que os funcionários da FINEP e do CNPq haviam sido beneficiados, mas não os funcionários da academia. O Maurício lembrou, primeiro, que a academia não é um órgão público. Segundo, ele também lembrou que é um direito sagrado de todo cidadão recorrer à justiça e que não deve ser punido por esta razão e hipótese alguma. O terceiro aspecto que lembra a generosidade do Maurício ocorre quando um dos funcionários, dos melhores funcionários da academia foi vítima de um agiota, não só agiota, mas de fato bandido, de quem este funcionário havia tomado um empréstimo. E como este funcionário havia dificuldade para saldar essa dívida, ele o agiota sequestrou a filha do funcionário e ameaçou de assassiná-la caso a dívida não fosse paga imediatamente. Ao saber do episódio, o Maurício resolveu ressafir a tal dívida do bandido, salvando a filha do funcionário, um pagamento de 5 mil dólares, o que não é nada uma quantia trivial para nós, acadêmicos e professores como ele era rico. Maurício também era uma pessoa extremamente modesta e admirava o comportamento sucinto e as declarações sucintas de todos os acontecimentos de que participava, desejava participar. O que explica o seu amor pela poesia em geral e em particular para a poesia inglesa. E no Brasil, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira principalmente. Este amor à precisão e à modéstia dos atos de que participava é revelado por uma ocasião de posse dos novos acadêmicos em que ele abre a sessão inquirindo aos presentes se sabiam porque estavam lá. Respondido à resposta naturalmente afirmativa, então está encerrada a sessão e os novos acadêmicos devidamente impostados. eu desejo também recordar o fato de que Maurício comparecia sistematicamente aos meus aniversários durante pelo menos uns 20 anos eu também comparecia o dele e de Lindolfo Carvalho Dias e de Aristides Pacheco Leão seus amigos íntimos que eram objeto permanente de sua admiração. Na mesma ocasião eu desejo enviar o meu forte abraço à família do Maurício e muito particularmente auxilém sua companheira de tantos anos que o ajudou a trabalhar a dedicar-se à pesquisa matemática até praticamente ao fim de sua vida. O seu colega Marcelo lançou muito simpática a publicação na revista que ao vídeo recorda a ideia de que o Maurício pedia o prazo de uma entrevista para uma biografia projetada por mais uns dois anos quando ele terminaria um trabalho talvez ele estimava o trabalho mais importante de sua vida. esse era bem o traço da dedicação do Maurício à ciência. Desejo terminar renovando os meus cumprimentos e inovação à iniciativa desta reunião e aproveitando a oportunidade para que se considere a criação de um prêmio de matemática com o nome de Maurício Peixoto. é patrocinado pela INPE portanto pelo CNPq e pela Academia Brasileira de Ciência. Muito obrigado auxilia pela colaboração para nós conseguirmos esse vídeo e vamos passar ao nosso quarto palestrante professor Lindolfo Carvalho de Na verdade, sobre o aspecto da matemática do Maurício, já foi tão bem descrito por pessoas bem mais competentes do que eu nessa área, que eu vou mais me concentrar no aspecto humano dele. O Maurício, eu encontrei com o Maurício, na verdade, com a Marília e o casal Maurício e Marília, como alunos da Escola de Engenharia, em 1950, 1951, em que eles eram responsáveis pelas disciplinas de cálculo vetorial e mecânica racional. O Maurício, o catedrático de mecânica racional na época, tinha acabado de falecer em 1951, no final de 1950, o Sebastião Sondré da Gama, que tinha sido diretor do Observatório Nacional, era um homem competente, mas o pessoal tinha grande medo dele, ele era muito severo. Porque aí, na verdade, no ano seguinte, o catedrático, quem ficou substituindo o Sondré da Gama, por um período limitado, foi o professor Pompeu Ascioli, que logo abriram o concurso e o Maurício se candidatou e, em 1952, ele venceu o concurso sobre o Pompeu. Ele foi aprovado como, na época, chamava catedrático de mecânica, depois foi mudado o nome para titular. Ele, eu já tinha um contato, por ser aluno dele e da Marília, e logo desenvolveu uma razoável empatia entre nós. E logo que ele foi designado titular, catedrático, ele me convidou. Eu tinha uma vaga, tinha uma figura chamada monitor, que era aluno assistente. Ele me convidou para ser monitor da disciplina de mecânica. E aí, eu fiquei, e daí mantiveu esse relacionamento que nunca terminou. É interessante que, até um aspecto, mostrando como até as coisas eram menos formais do que hoje, houve uma certa regressão. O Maurício, em 1951, ele teve uma possibilidade de ir para os Estados Unidos, passou de 1949 a 1951, ele esteve em Chicago. Mas, depois, ele voltou, e aí, que foi o período que ele trabalhou na escola e que fez o concurso. Em 1957, ele foi passar um período em Príncita. Eu era monitor. A congregação da Escola de Engenharia concordou. Eu já era formado nessa época. Eu tinha formado, mas era muito difícil ser nomeado assistente na universidade. É uma complicação infernal. Então, eu ainda estava com muito amor. Eu fiquei responsável pela disciplina de mecânica. Quer dizer, formalmente, a congregação concordou que o indivíduo... Logo depois, eu passei para assistente, mas não era ainda assistente. Eu fiquei responsável pela disciplina. Nessa época, dada a relação que havia com o Maurício. Evidentemente, eu desenvolvi, como eu já disse, uma notável integração com ele e com a família, a ponto de, eventualmente, num certo momento, virar compadre dele. Fui convidado a ser padrinho da Elisa. E que, oportunamente, muito me alegrou e muito me enaltece. O Maurício, como foi dito aqui, já bem descrito aí pelo Bernardo, ele formou em 1943, em Engenharia Civil, naquele tempo. Mas ele, na verdade, nunca trabalhou em Engenharia, como eu também nunca trabalhei em Engenharia. Propriamente dito, alguma coisa parecida. E ele, logo, ficou como assistente do então catedrático, que era o Sebastião Sodré da Gama. Em 1947, ele defendeu a tese de docência para a escola de Engenharia. E também ele, com uma tese sobre princípios variacionais de Hamilton. E, logo em seguida, ele tinha vindo uma possibilidade de vaga para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E ele estava interessado. Ele fez uma tese e fez um concurso para livros docentes na Universidade Federal Rural, com uma tese intitulada de convexidade de curvas. Ficou um trabalho até muito importante na época. E acabou que ele desistiu lá da Universidade Rural, mas, posteriormente, veio ficar na escola de Engenharia, o que foi muito bom para ele e para todos nós. Nessa época, em 1949, tinha sido fundado o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ele foi muito motivado pelo fato da grande importante descoberta do César Lattes, que deu a motivação para isso. Em 1952, nessa época, estava se evoluindo, trabalhando, o que terminou a criação do CNPq em 1952. Mas, nesse tempo, ele também ficou no... Tinha sido criado, como eu disse, o CBPF, e tinha um departamento de matemática no CBPF. Tinha lá o Francisco Oliveira Castro, ele, o Leopoldo Narbi. E ele ficou trabalhando no CBPF. E, no fundo, e, curiosamente, também, mais ou menos nessa época, na Fundação Getúlio Vargas, por conta do Paulo Assis Ribeiro, tinha sido criado um núcleo de matemática lá, para fazer trabalho de matemática, etc. E esse núcleo, talvez, foi um precursor do IMPA. Ele juntou ali, sob a liderança do doutor Lélio Gama, o Maurício, o Leopoldo, e mais algumas pessoas, que funcionou por algum tempo, infelizmente, depois fechou. Mas, aí, já estava sendo criado o CBPF, e, logo em seguida, o IMPA. O Maurício tinha ficado entre 1949 e 1951, em Chicago, mas, depois, ele voltou, justamente quando ele fez o concurso para titular. E, em 1957, ele foi para Preston, e teve lá já um entrosamento muito grande com o Lefschitz, que, inclusive, foi nessa época aí, já em 1955, 1956, é que a gente estudava muito fazendo seminários, etc. E, era eu, o Dijaro, o Mário Henrique Simonson, o Alberto Azevedo. E o Maurício tinha... tinha uma publicação do De Bagis sobre equações diferenciais, em que ele, o Maurício, logo de início, sempre se interessou para essa área de análise e de equações diferenciais. E esse livro do De Bagis, ele despertou do Maurício essa ideia sobre sistemas dinâmicos, etc. Eu me lembro, nesse seminário, que foi nessa época, em que ele começou a trabalhar nisso, o que o motivou depois a ida lá para Princeton. Depois ele ficou um bom período na Universidade Brown. Entrando no Brasil, ele teve um período em que foi convidado, até ocupou uma posição de professor na Universidade de São Paulo, no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, no MUSP, entre 64 e 68... Não, em 73 e 78. Bom, ele teve, como já foi mencionado aqui, ele teve uma atuação grande também na área da administração da pesquisa científica brasileira, como vice-presidente do CNPq em 71 e 74, depois presidente do CNPq em 79 e 80, foi presidente da ABC de 81 a 91, presidente da SBM em 75 e 77. Ele teve esse envolvimento, embora ele não era o gosto dele, a parte burocrática. Mas ele administrava bem as coisas que precisava fazer e escolhia pessoas com quem ele confiava e que trabalhava bem. mas o que eu acho importante é que o Maurício... Eu já fui mencionado aqui, ele era de uma... a mais absoluta integridade moral e correta. Um indivíduo... Até ele... Eu podia dizer, talvez, um pouco intransigente com as coisas erradas. Ele se destacava. E, ao mesmo tempo, era uma pessoa que... ele delegava muito as coisas, em particular, no meu caso, no que diz respeito à administração da cadeira de mecânica lá na Escola de Engenharia, e, quando viajou, passou... Eu fiquei responsável. Ele é sempre muito bem tronsado. De modo que, na verdade, eu acho que nós temos aí um exemplo de uma pessoa que contribuiu para a ciência, como o presidente da academia fez muito por melhorar o padrão. E, sem dúvida, eu deixo a saudade. Eu fiquei um tanto frustrado, porque eu estava com uma ideia muito firme de fazer uma homenagem pela centenagem dele, e ele me frustrou. Mas, de qualquer maneira, estamos aí de uma maneira mais do que justa e correta, homenageando quem mais merecia de ser homenageado. Eu acho que eu não vou falar muito mais, porque eu já fui devidamente falado por outras pessoas e de maneira mais competente que eu, mas eu queria agradecer a direção dessa reunião por ter me dado essa chance de externar um pouco esses sentimentos que eu tenho pelo Maurício e a saudade que fica por aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Lindolfo. Um grande prazer sempre tê-lo de volta. Antes de nós darmos mais um aplauso a todos os quatro palestrantes, eu queria convidar todos para, na saída, nós vamos inaugurar uma pequena placa na entrada do gabinete que o Maurício utilizou, sinalizando o fato do que foi o gabinete dele desde a mudança do Impa para essa sede, que, aliás, é uma das realizações da sua gestão. Esqueci de mencionar que o Lindolfo, além de ser meu antecessor na direção do Impa, também é outro ex-presidente do CNPq. Você foi presidente do CNPq também, não é? Então, nós vamos inaugurar uma pequena placa. Pois é. Eu quis saber o que você não foi. Então, se quiserem me acompanhar, nós vamos subir ao terceiro andar ao gabinete que o Maurício sempre usou aqui no Impa. E vamos dar uma salva de palmas a todos os palestrantes. Obrigado. 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 Obrigado.